Está no voo livre Está no sol da terra, o verde que cobriu a serra, o bem divino beija-flor Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem valer, está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão A semente que brota no calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem valer, está nos olhos da criança Está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno e o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales Filho de nosso Senhor Nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, erras, matas e vales A força maior do universo, a trova que rima meus versos Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, Salvador Meu Deus Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Nosso Senhor Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Senhor Eu A CIDADE NO BRASIL